Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Já vou ter trancada a porta Puta com os parceiros, não incomodo, eu atuo, eu ouvi no meu som Tudo que fiz você jogou fora, por isso que eu não ligo mais não Você me ouve no fundo, enquanto eu vejo, volta a descer Gosta com os manos na lancha, chama as amiga que é o meu bom de banca Guitar tacando na ruiva, enquanto eu entro tacando na branca Leva essa chama na bronze, gastando toda essa cana Termina na outra semana, por isso que eu ando colecionando Carro, no teu ouvido eu falo Anos não passa quando ela perde, sempre que ela perde Baby, eu vou tá aqui, eu vou tá aqui Linda porque age assim comigo, só te olha chafrago Que ela é um perigo, acha química não Então acha certo, quer gastar minha crana Só perdi que eu pego, essas dá e fiz salão pra te manter perto Puta com os parceiros, não incomodo, eu atuo, eu ouvi no meu som Tudo que fiz você jogou fora, por isso que eu não ligo mais não Você me ouve no fone Enquanto eu vejo outro Descer Pesta com os mano na lancha Chama as amiga que é o meu bom de banca Que tá tacando na rua Enquanto eu tento tacando na branca Leva essa chama na pronta Pesta no todo e sacana Termina na outra semana Tchau